Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos em Luiz Alves, Santa Catarina Já fiz alguns vídeos por aqui há um tempo atrás E estamos para fazer um carregamento de banana No topo do morro Estrada de chão, não sei se vocês vão conseguir ver ali Estrada de chão Tem que descer alguns quilômetros para baixo E o bicho vai pegar Descer nessa estradinha aí de cabeça para baixo carregado não é fácil Então se você tiver curiosidade para ver como é que a gente vai fazer No meio do bananal Vem comigo e vamos lá Então galera, estamos aqui dentro da câmara fria Dando uma verificada se está tudo certinho para fazer o carregamento Está meio escurinho um pouquinho aí, ou já vamos virar aqui Se está tudo certo, se está tudo ok A gente pegou há pouco tempo essa carreta E na verdade eu só fiz uma carga rapidamente E acabei não verificando aqui dentro se estava tudo certo Então estou dando uma olhada agora Verificando aqui Aqui é onde sai o ar galera Então Isso aqui é uma proteção para as cargas não amassarem Isso aqui já está um pouquinho amassado E não parar de sair o ar aqui embaixo Então Isso aqui é as proteções Está vendo aqui, está faltando dois parafusos Quando chegar na empresa lá se estiver vazio Eu vou pedir para dar uma olhada nisso aqui Aqui tem um trava-palete Um trava-palete a mais, guardar Dois trava-paletes nós temos sobrando aqui Aqui o túnel, não sei se vocês lembram que eu fiz um vídeo O túnel que leva o ar lá para trás para fazer circular o ar por baixo Aqui Nesses vãozinhos circula o ar por baixo E faz o círculo do ar Então o ar sai lá Roda Bate na porta lá atrás e vem por baixo Da carga Para resfriar a carga, para congelar, enfim Mas enfim, estamos dando uma olhadinha A princípio está tudo certinho A carreira está limpa, não está suja A gente carregou carga seca Aqui temos mais dois trava-paletes Esses aqui que a gente vai usar A gente não precisa mais de dois Está tudo certinho E é isso aí Acho que é só aguardar o pessoal O pessoal está na roça ainda carregando E a gente vai aguardar eles aqui Eu estava verificando Eles vão vir já com o caminhão E do caminhão já vão passar aqui para dentro Já vai vir embalado de lá Acho que eles têm um lugar que embalam lá na roça mesmo E a gente está aguardando aqui E vou mostrar um pouquinho ali Daqui onde a gente está Deixa eu virar a câmera Galera, estou aqui dentro da carreta aqui então Aqui a caminhonete deles E tem uma fazenda Aqui o lugar onde eles Acho que lavam a banana E fazem tudo preparado Não tem nada agora Lá, estão vendo? O pessoal vem ali Aqui a gente está no topo do morro Tem um morro mais ali em cima Mas nós já estamos no topo do morro E daqui a pouquinho Está chegando a nossa carga Olha a estrada galera Vou mostrar que está chovendo Então Isso aqui deve ser complicado para descer A gente vai descer para o sentido contrário Aqui a parte de cima A gente vai descer ao contrário E não deve ser fácil Freio motor ligado Descer devagarinho Para o eixo não Rodar ao contrário E aí pode dar algum acidente Então tem que descer devagarinho Tranquilo Sem muita pressa E vocês vão acompanhar tudo aí No vídeo Na sequência E aí vamos aguardar um pouquinho A hora que eles estiverem Descarregando aqui Eu vou Sigo a filmagem para vocês Então galera Estou cansado de esperar Faz mais de uma hora Que eu estou aqui esperando O pessoal chegar com a carga E acabaram de chegar Vou mostrar para vocês ali Eu não vou falar muito Só vou filmar de longe A galera está trabalhando Chegou o caminhão Com a carga ali São 14 pallets Nós vamos Colocar 14 São 28 pallets Que cabem aqui na carreta Nós vamos colocar 14 agora Vamos descer todo o morro Andar um trecho lá E subir Um outro lugar lá Muito doido Que eu já fiz um vídeo lá Né Então Nós vamos lá para outro lugar lá Completar a carga Com mais 14 pallets Tá Então Vocês vão acompanhar aí Na sequência do vídeo Vamos ali Que eu vou mostrar para vocês ali Então vamos ali mostrar Estacionado Aqui está encostando O outro caminhão Olha a sujeira aí Está chovendo galera E está molhando Está aí galera O pessoal carregando Primeira parte da carga Já vem paletizado E é isso aí galera Então Caminhão carregado Meia carga Na verdade E agora nós vamos começar A descer aí O morro aí Onde A gente vai para a segunda Parte Que é carregar Outra metade da carga 14 pallets Carregados Né E a gente vai começar A descer Galera Para vocês entenderem Nós estamos Nós estamos com Com meia carga E De qualquer forma Eu deixei o O truque A parte do Do cavalo aqui O último eixo Do cavalo Levantado Por que isso Para pegar mais A tração Né Então A gente tem que ter Bastante cuidado Então Fica um pouco mais fácil Para não ter problema O peso fica em um eixo só E com isso Nos facilita bastante A descida Beleza Vamos indo Então Vamos começar A descer O O morro Deixa eu abrir um pouquinho Opa Tem um carro ali atrás Tem muita árvore aqui Pessoal Então eu tenho que me afastar Um pouquinho Para não pegar O baú Vinha vindo um carro Ali atrás Eu não tinha visto E aí estamos Descendo No meio do Bananal Cidade Luiz Alves Santa Catarina Para quem não Sabe onde é que fica Luiz Alves Aí fica Entre Itajaí E Blumenau Né Então se você Vem pela BR-101 Um exemplo Se vem Em sentido Sul Antes de chegar Bem na entrada De navegantes Você pega Para a direita Sentido Blumenau Vai andar Alguns quilômetros Ali Depois pega Para a direita Novamente E vai sair E vai sair na cidade De Luiz Alves Cidadezinha apacata Cidadezinha legal Eu acho muito bonito A região aqui Né Produção de banana É muito aqui Na verdade Eu não sei se tem Algum outro tipo de produção Mas banana Eu sei que tem Muitas empresas Ó aqui do nosso lado esquerdo Aqui tem um caminhão Ali carregando Ali também Tem vários produtores Aqui na região A gente está no topo Do morro Vocês podem ver A pista é muito escorregadia Galera Então tem que ter Muito cuidado Para descer Para subir No caso Subir A gente subiu vazio É tranquilo Agora para descer Carregado Isso que eu não estou Com a carga completa Não está com Eu devo estar aí com Acredito eu Com uns 10 mil quilos Né Meia carga 14 pallets A carga em torno De 20 22 Acho que é isso Mais ou menos Não tenho certeza Mas vou botar 20 mil quilos Devo estar aí Com 9 10 mil quilos Aí Já na Né E a carga Está toda na parte Da frente Então de qualquer forma Tem que ter cuidado Sempre descendo devagarinho Sem pressa Né galera Acho que a pressa É a inimiga da perfeição Aqui começa Uma descida forte Aqui Muito cuidado Vocês estão vendo Ali que a estrada É estreitinha Né É estreitinho Aqui Se vem um caminhão De frente A gente já tem que Tem que encostar E deixar passar O outro Lá onde a gente vai Agora galera Também é bem Complicadinho Também é bem Complicadinho Ali Inclusive A outra vez Que eu tive lá A última vez Se não me engano Não Penúltima vez Vinha um carro E eu tentei Puxar um pouquinho Para o lado E a carreta Saiu fora Quase que Tomei a carreta Né Então Aqui o cuidado É Tem que ser 100% Por ser estreito Né Deveia estreita Estrada estreita De chão Vamos ligar Esse Esse limpador Aqui direto Deixa ele Porque aí Vocês Vão ver Esse negócio Na frente Portanto Vai estar Sempre limpinha A tela Ah O para-brisa Né Para vocês Vocês estão vendo Aí a quantidade De bananal De banana Não sei se vocês estão Conseguindo visualizar Pessoal No É Onde estão Os cachos Das bananas Tem um saco azul Saco é para proteger Né Para proteger A banana Até a coleta E vamos lá Descendo 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 Agora Deu uma aparelhadinha Pouca coisa Mandando um abraço Para os nossos inscritos Como sempre Né Eu não vou citar nome Hoje Porque eu não peguei A listinha De nomes Ali Eu sempre faço Uma listinha Mas eu não peguei Galera Estava meio na corrida Agora Na correria Ali Agora E aí eu não peguei Mas mandando um abraço Para todos Sem exceção O pessoal Que está comentando Prometo para vocês Que nos próximos vídeos Eu vou Mandar um abraço Para a galera Que vem comentando Nossos vídeos Tá Então Olha aqui Aqui Uma descida forte Galera Ó E as curvas São estreitas Também Aqui Vamos devagarinho Sem pressa Galera Conselho Que eu dou Sempre Isso é De repente Tem alguém Que pode dizer Que estou Falando É coisa Besteira Mas você Subir Ou descer Em uma Olha aqui O carro Ele vai ter que parar Porque eu não posso Abrir muito E a carreta Está cortando Bastante Agora já consegui Desviar dele Passou É O conselho Que eu dou Galera Você subir Uma Um trecho Como esse Está de chão Ou descer O conselho É você Levantar O truque Que aí Você vai ter Uma Faz com que A tração Do cavalo Tenha mais peso E automaticamente Vai ter mais segurança Vai ter mais atrito Ao piso A estrada E aí Vai evitar De patinar Na subida Ou O eixo Virar Descendo Também Fazer com que Quando o freio Motor está ligado Dependendo do estágio Ele chega A voltar A rodar Para trás Ao contrário Tanto que Ele está segurando Então Essa é a dica Que eu dou Eu baixei O eixo Da carreta Não precisaria Porque como Eu estou com Meia carga Eu poderia ter Deixado o terceiro Eixo da carreta Lá atrás Levantado Mas Com o eixo baixo Nós temos mais Um eixo freando Também Então isso é Bastante importante Né Eu faço assim De repente Algum outro colega Não faça dessa forma Eu No meu pensar No meu analisar Tendo os três eixos Lá na carreta Tenho três eixos Com freio Né Um eixo a mais Freando Então tudo isso Ajuda Né galera Olha aqui Aqui estreitinho Para fazer a curva Descendo 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 Chegando Chegando no final Tem o rio Acho que é o final Que eu não lembro Mas Vamos ver Ali na frente Agora nós vamos pegar O asfalto Né Então Acho que ainda Não é aqui Bananas Nem peitri Petri Petri Uma coisa assim Várias fazendas Galera De bananal Né Produtores de banana Então A cada quilômetro Que a gente anda aqui Automaticamente Tem mais uma fazenda Mais um produtor São muitos produtores Ah Para vocês Não estão sabendo Acredito que eu não comentei ainda Nem lembro Na verdade Mas acho que eu comentei Ou não Enfim Estamos carregando Para o Uruguai Então meus amigos Uruguaios Estamos chegando Acredito Que Vamos fazer vídeos No Uruguai novamente Né É Então Teremos mais um vídeo Aí Vamos fazer um vídeo Lá Quando a gente descarrega É No Mercado público Do Uruguai Lá Montevidéu Essa carga é para lá Então Espero que eu Consiga fazer um vídeo Lá Aqui mais uma fazenda Mais um produtor E é isso aí galera Acompanhe o próximo vídeo Aí Na sequência A continuação Desse carregamento Beleza Um abraço a todos E abençoe a cada um Na sua casa No seu lar E não esqueça De assistir o próximo filme O vídeo continua Um abraço a todos E fui E aí E aí E aí Tchau, tchau.